Oi, seja bem-vindo a esse espaço, o Papo de 10 Minutos, uma série de vídeos sobre o mercado da música que eu idealizei e estou produzindo juntamente com a minha equipe. Aqui são vários especialistas falando sobre o que a gente acha e acredita. É possível viver de música no Brasil, desde que a gente mude alguns paradigmas, o comportamento dos músicos em geral e todos os profissionais que atuam nesse setor da música. Então é isso, lá embaixo dessa página tem um botão para você se cadastrar. Você se cadastrando ali vai receber todas as nossas novidades, os lançamentos de entrevistas e vai ficar por dentro de tudo que a gente está fazendo. Valeu? Aproveite, tem muita gente boa falando muitas coisas importantes aqui. Um grande abraço!